Música Salve meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece cara, eu sou a Estela, sei que vocês estavam aí com saudade da minha pessoa aqui nos vídeos né Claro que não Salve rapaziada, pra quem não me conhece eu sou o Gardenal, é isso mesmo galera Tava sem nome pra falar né, aí você vê o que vem na mente mano Então galera, como de costume, já vai verificando se você está inscrito no canal Se está ativado o sininho de notificações, para você não perder mais nenhum vídeo Sem mais enrolação galera, eu vou colocar o óculos do like aqui, pra você dar o like mano É like, like, like Tá copiando o Teddy na cara de pau né Vagabundo E bom galera, hoje estamos com um vídeo diferente mano, hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no post da aba comunidade Inclusive cara, quem não foi lá, perdeu né mano, poderia aparecer nesse vídeo, então se você não foi lá, sinto muito No vídeo anterior, você, todo mundo perdeu né, vamos É, porque a gente não escolheu as perguntas, mas hoje Nosso consagrado aqui escolheu uma pergunta A gente tinha 100 perguntas pra responder no vídeo anterior e a gente respondeu 5 E nessa aqui a gente vai responder as perguntas, beleza? A gente respondeu uma e as outras 4 a gente inventou É, basicamente Então mano, sem mais enrolação, vamos lá começar com a primeira pergunta Ah, vamos nessa Vamos começar aqui com a pergunta do Caio Gabriel BR16 Foi com quantos inscritos que vocês perceberam Putz, o canal deu certo Eu não considero que o canal deu certo, tá ligado? Eu acho mano, que a gente, tipo assim, a gente pensou isso mano, quando a gente comprou a primeira câmera Sim, sim, tipo, não é quantos inscritos, mas tipo assim, conforme você vai crescendo o seu canal Você consegue ganhar um dinheirinho com a internet, tá ligado? Aí você fala, não, agora tá dando certo, mas tipo, não deu certo, tá dando certo aos poucos, tá ligado? A gente ainda tá numa fase, mano, que a gente tá conquistando as coisas, tá ligado? Então, pra mim falar, ó, o canal deu certo É um dia que eu tiver, tipo, já rico, tá ligado? Que eu tiver muito rico, que eu não precisava mais, tipo Dia que a gente vê que a gente não depende mais do YouTube pra ter uma vida boa, uma vida estável, tá ligado? Não depende do YouTube ou não depende de outras coisas? Não, do YouTube, porque o YouTube faz a gente ter dinheiro, entendeu? Tipo, um dia falar, se o YouTube acabar eu vou ter dinheiro Aí é sinal que deu certo, tá ligado? Basicamente isso, acho que deu pra entender Não tem sentido Quer dizer, às vezes não Agora vamos pra pergunta do Sea Games Inclusive, as próximas duas perguntas que vocês vão ver foi ele que fez Mas a gente escolheu essas perguntas dele Porque eu achei muito interessante as perguntas dele, mas vamos lá No começo do canal, era difícil das pessoas acreditarem em vocês? Elas riam de vocês? Com certeza Praticamente, eu acho que todo dia, mano Os caras zoavam na escola, zoavam na rua Nossa Tipo assim, até hoje, mano Tem muita gente que zomba Mas eu creio que hoje é inveja, tá ligado? Mas enfim, eu vejo isso como uma inveja Não, claro Hoje é inveja Antigamente, mano Querendo ou não A gente fazia vídeo pra se divertir Tipo, a gente via os vídeos E dava risada, tá ligado? Eram os vídeos mais zoados, né? Sim, mano A gente, tipo Era bem descontraído os vídeos E hoje em dia A gente faz um negócio mais profissional Mais... Roteiro Roteiro Tem... Como eu vou dizer? É um trabalho mesmo, tá ligado? Tipo, tem que procurar Editar e tal Não desmerecendo as pessoas que fazem vídeo zoando Sim, claro Zoando é o trabalho dela Sim, realmente Mas eu tô falando um conteúdo mais sério, tá ligado? Sim, mano Com certeza Mas basicamente é isso, cara Respondendo a sua pergunta aí Ninguém acreditava na gente Só nós dois que acreditavam no nosso sonho, tá ligado? E eu acho que isso que é o mais importante É você que tem que acreditar no seu sonho Ninguém precisa acreditar, mano Que lindo, cara! A próxima pergunta, como eu disse também, é dele, mano Ele perguntou Vocês desistiram do canal Manos Games? Não, não Não, não, não Galera, a gente tá voltando aí Estamos com vários projetos Mas primeiro a gente tá estudando, né, mano? Sim, sim É que, tipo, não é só você ir chegar e já lançar vídeo, tá ligado? Você tem que estudar o que você vai fazer no canal e tal Mas vai continuar E, aliás, pra quem quiser já se inscrevendo lá, mano Já o link vai estar na inscrição, beleza? Tá aí embaixo, hein? Então já se inscreve lá que vai ter as coisas da hora lá, hein, mano? Beleza! Mano, o Samuel Gomes perguntou Qual que é a meta de vocês até o final do ano? Pô, a nossa meta pra esse ano era um milhão de inscritos, né, velho? Mas eu acho que tá bem longe ainda Não vai dar, não Cara, tipo assim, mano Se a gente chegar nesse ano, mano, a 500 mil inscritos, cara Já tá ótimo, cara Nossa Assim, eu já tô realizado, entendeu, mano? Mas... 300 mil é uma coisa gigantesca, mano Mas se a gente chegar a 500 mil... Eu não sonhava que... Tipo assim, eu não imaginava que seria tão rápido, entendeu? Sim E quando chegar a meta, a gente dobra a meta Pera, eu não entendi esse final A próxima pergunta aqui é do Tio Goku E ele fez a seguinte pergunta Por que vocês pararam de ir para os lugares estranhos? Tipo, o lugar assombrado que fala e tal Sim, sim Porque o Abner tinha medo Apesar da gente ter muito medo de fazer isso, mano Era um bagulho que, tipo... Sei lá, cara Não é mais o foco hoje em dia Aí outra, mano Dava umas impressões estranhas, né? Sim, mano Era ruim mexer com esses baratos Porque geralmente, algumas das vezes A gente sentiu a opressão, né, mano? Sim Tipo, é um conteúdo fácil de fazer Fácil? Não, tipo... Nesse frio de 500 graus Sim, mas tipo, você só vai e coisa Não precisa de roteiro Não precisa, tipo, estudar as paradas antes É só chegar e gravar, tá ligado? Ou contra-senal É, mas é ruim, cara Não é o que a gente gosta de fazer, tá ligado? Então por isso que a gente não vai mais Porque... E o canal também nem foca mais disso, então Exatamente, mano É, tá bom E a próxima pergunta aqui é do Jota, mano Jota 13 E ele fez a seguinte pergunta Vocês são irmãos? Cara, não de sangue Mas, assim... Considerado, tá ligado? Coração, meu velho É mão de coração, velho É mão de coração Chorar aqui? Fiquei emocionado aqui agora, cara Emoção, né? A próxima pergunta aqui é do Ítalo Pereira E ele fez a seguinte pergunta Quantos anos vocês dois têm? Eu acho que 23 com mais 20 Ah, vai tomar no... Essa piada aqui não Essa piada aqui não Eu tenho 21 anos, cara Eu sei que parecia ter 35 Mas eu tenho 21 Galera, eu tenho 23 anos, mano Por incrível que pareça Eu sou mais velho do que a Estela Apesar de, tipo, eu parecer mais velho É porque eu sou mais másculo, assim, mais... E menos responsável, Pereira Próxima pergunta aqui é da Sofia Marjana Alguém da família de vocês acreditou que vocês seriam na carreira de youtuber? Eu li tudo errado aqui, mas vai estar aparecendo aí na tela Não, não Ninguém acreditava em nós, só nós mesmo Só corte e grosso, mano, não Ninguém, velho Tipo, os caras falaram Você tá perdendo seu tempo, cara Para, isso aí não dá dinheiro Nossa, cara, isso é coisa de vagabundo Sem vergonha que não tem o que fazer, cara Ó, nem sempre Cara, agora aqui a pergunta do Jeremias, mano A pergunta que não quer calar, velho Deixa eu tirar o óculos aqui Ixi, essa aqui é um assunto sério Esse aqui eu também vou tirar Isso aqui é sério A gente até já queria falar sobre isso Só que não ia dar pra fazer um vídeo só sobre isso, tá ligado? A pergunta do Jeremias, mano Ele perguntou se a gente pretende desistir do canal Do canal principal, que é o Manos Ou se o canal vai acabar, né? É, pode você entender por esse lado Se o canal, se um dia pode acabar E, cara Bom, cara, tipo assim Mano, vocês que é inscrito aí já tá ligado Tipo, o canal tá numa fase ruim, cara Não estamos fazendo mais tanta view Não temos, não estamos tendo tantos likes, mano Sim, não tem pouca gente interagindo com O conteúdo tá indo de mal a pior, digamos assim Cada dia vai decaindo mais, tá ligado? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais Mas não em questão de qualidade Porque a gente sempre tenta manter uma qualidade boa Mas, tipo, isso é uma coisa normal De canal pra canal Tipo, tem pessoas que tem, sei lá Um milhão de inscritos E não faz muita visualização também E, tipo, visualização nem é tudo, cara Tem muitas outras coisas que é importante Mas, agora o foco, assim Tipo, se a gente vai desistir do canal Cara, eu acredito que não Por enquanto, não Por mais que, tipo, desmotiva muito, velho Você vê os vídeos caindo, tá ligado? A visualização, tipo Ninguém se interessa mais, tá ligado? É, então a gente meio que desmotiva E por isso que o canal deu uma parada Tipo, digamos assim Porque não tá saindo tantos vídeos mais Sim, sim Mas desistir, assim A gente não vai não, velho Mais que a gente tá meio desmotivado A gente tá, cara A gente não vai desistir, mano Tanto porque, assim A gente recebe muita mensagem, velho De várias pessoas falando assim Ó, vocês me ajudam Me tiram do tédio Tipo, me ajudam na depressão, mano Que é uma parada que várias pessoas sofrem, mano Tipo, as pessoas ficam felizes Quando a gente responde Então isso é uma coisa gratificante Que não deixa a gente desistir do canal, tá ligado? Mas, cara Ultimamente, mano A gente É, tipo Sabe quando você não quer mais postar vídeo? Porque o negócio não tá indo bem, cara Você não tem retorno nenhum Tipo, ninguém assiste mais seu conteúdo, tá ligado? E, tipo, a gente já tentou de tudo, cara Pra fazer o negócio voltar E o negócio não vai, mano Não importa o que a gente faça Parece que o YouTube falou assim Não, não vai mais Chega! Chega! Já era, mano Eu não aguento mais o Manos, tá ligado? Eu não assumo esse B.O. Então, galera Mano, uma coisa que vocês podem fazer pra ajudar a gente É deixar o like nos vídeos Muito importante Porque, mano Não adianta você só ativar o sininho Porque o YouTube vai entender Tipo, você ativou o sininho Mas você não dá like Você não comenta nos vídeos Então ele vai falar Ah, ele não gosta tanto daquele canal Então eu não vou mandar notificação E, galera Não importa o comentário, mano Comenta nos vídeos Comenta, velho Eu sempre respondo O Júlio sempre dá amei nos comentários Sim, a gente tá sempre interagindo com vocês Você nunca vai passar, tipo, desapercebido, mano Comenta Interage com a gente A gente também gosta de conversar com vocês, entendeu? E uma coisa, assim, que é muito importante Que vários amigos meus Amigos não, colega Porque não tem amiga Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Várias pessoas próximas de mim Vieram me falar Tipo assim Ah, eu não tô recebendo conteúdo Aí eu fui ver, mano Tipo, o sininho não tava ativado Então verifica aí, mano Vê se tá ativado Tá, mano Se vocês não querem que o canal acabe Dá essa força pra gente, mano Deixa o like nos vídeos Se você puder compartilhar com um amiguinho aí, né, mano? Sim Pra ajudar, mano Porque o canal tá feia coisa, mano Eu não sei por quanto tempo Que a gente vai conseguir manter Porque os vídeos gastam dinheiro Pra ficar produzidos Porque tem que pagar roteiro e tal Essas coisas Tem custo, tá ligado? Então, mano Não custa deixar o seu like Acho que a gente enrolou muito nessa pergunta Já fala É um desabafo, né, velho Que a gente faz Então, assim Porque a gente considera vocês como uma família, entendeu? Então a gente deve explicação pra vocês Sim, mano O fato da gente estar um pouco menos, tipo Ativo no YouTube Por esse motivo, mano Sim E a gente tá um pouco triste, né, mano? Claro, claro Porque, tipo, magua a gente É igual, mano Igual eu falei Você procura Se dedica o máximo no seu canal Mas o negócio não dá resultado Então você desmotiva Você não quer mais ficar toda hora naquilo, entendeu? Então, mano É isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Isso aqui foi mais, tipo Acho que foi mais um desabafo Do que... É, mano Respondendo pergunta Mas... Já juntamos tudo Já juntamos desabafo O vídeo vai ficar grande Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe o que tem que fazer, mano Obrigado aí Todo mundo que comentou lá na pergunta Sim As pessoas que não deu pra gente responder, mano Desculpa Talvez a gente responda aí No próximo vídeo e tal E, mano Muito obrigado pela interação A cada um de vocês Que tirou um tempinho Pra ir lá e comentar, mano A gente ama muito vocês Isso aí, galera Vocês são foda, mano Por mais que sejam poucos As pessoas que estão vendo os vídeos, mano Mas a gente sabe que é os de verdade, tá ligado? Daquela galera que vai ficar no canal Até o último vídeo, tá ligado? É isso aí, mano Então, mano Tamo junto, velho E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo Só lembrando, mano Segue a gente também no Instagram, né? Que vai estar aparecendo aqui Porque lá a gente posta umas coisinhas legais Então, segue lá, beleza? É isso, galera Por hoje é só Nos vemos em um próximo vídeo E... Falou! Falou! Falou!